Fala galera, tudo bom? Hoje vou falar aqui de um tema um pouco polêmico, livro físico ou leitor digital? Hoje eu vou contar então pra vocês aí qual que eu prefiro e o porquê. Mas antes eu queria pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, clicarem aqui no sininho pra receber as notificações das postagens e vamos agora pro tema de hoje. Uma pergunta muito recorrente que me fazem é se eu sou adepto do leitor digital, dos e-books, ou se eu ainda prefiro o livro físico. Então eu vou trazer um pouco aqui hoje pra vocês quais são as vantagens de cada um e qual que é a minha opinião pessoal. Em primeiro lugar, acho que uma vantagem aqui que qualquer um pode ver já de início é a praticidade do leitor digital. Aqui a gente tem o mesmo livro, então o Conde de Monte Cristo aqui no meu Kindle e o Conde de Monte Cristo aqui publicado pela Martine Claret. E apesar de ser uma capa muito bonita, uma edição legal, com jacket, você vê que tem depois uma capa dura aqui, tem 1.300 páginas. Então na hora que você for ler, não só cansa ficar segurando um negócio desse tamanho, mas também é um pouco desconfortável e se você vai viajar pra algum lugar, as pessoas aqui já podem ocupar quase metade da sua mala. Então em primeiro lugar, acho que o principal diferencial de um leitor digital é justamente a praticidade de você conseguir levar uma biblioteca pra onde você quiser, sem precisar ficar carregando um livro aí às vezes que vai pesar e vai ser desconfortável pra ler. Outra vantagem aqui do livro digital é também, em alguns modelos, ele tem luz própria. Então, tem pra você às vezes que é casado, dorme com alguém no mesmo quarto, quer ler à noite, mas a pessoa que tá com você reclama da luz acesa. E aí você acaba às vezes deixando de ler por causa disso. Acaba facilitando, porque não vai incomodar a pessoa que tá com você e você vai conseguir ler normalmente também aí no escuro. Então acho que também isso daqui é um outro ponto que eu recomendo muito o leitor digital. Outra coisa que eu gosto muito também do leitor digital, basta você clicar, você não precisa gastar marcador, post-it, você simplesmente clica aqui no trecho e já destaca aqui e depois você consegue acessar em uma forma de lista todos os destaques que você deixou numa obra. E ainda uma característica que eu gosto muito, principalmente pra quando eu leio livros em outros idiomas, é o fato de você clicar numa palavra e ela já sai aqui a tradução, se é de um outro idioma ou o significado, às vezes até do português, se você não conhece uma palavra. O leitor digital tem muitas vantagens, mas eu, pessoalmente, ainda sou um daqueles que, até um pouco clichê, fala isso, mas eu gosto de ter o livro físico comigo. Eu gosto de folhear o livro enquanto eu estou lendo, eu gosto de ir numa livraria, passar, ficar escolhendo a edição. Acho que é um pouco questão de gosto, não é algo nem tão racional essa escolha. E eu acho que com o tempo a tendência é que as pessoas cada vez mais utilizem os leitores digitais. Eu, então, como não consegui me desapegar ainda totalmente dos livros físicos, e acho que não é uma coisa nem que eu pretendo, né, agora, não é uma coisa que eu quero. Eu estou, aos poucos, eu faço, então, algumas leituras, a grande maioria das leituras no livro físico, mas eu tenho também tentado ler aqui um pouco pra me acostumar com o leitor digital, até pra questões de viagem, né, da praticidade, ou quando eu leio livros em outros idiomas. Então, os livros que eu estou lendo, eu tento fazer uma escolha de, ah, como eu leio quatro livros ao mesmo tempo, né, que eu já falei pra vocês aí em outro vídeo, que até vou deixar aqui o link pra vocês. Então, eu acabo escolhendo, aí vai, dois livros digitais e dois livros físicos pra tentar dar uma alternada, e aí eu vou me acostumando, aos poucos, aqui com o leitor digital. E eu acho que, ah, no final, os preços dos livros físicos acabam sendo um pouco maiores dos preços dos livros digitais, que, inclusive, entram muito mais em promoção e com promoções muito boas. Então, no final, a gente chega à conclusão que não tem uma resposta certa, né, eu, se eu fosse recomendar, eu acho que um e-reader é muito bom, e eu recomendo mesmo, acho que se você comprar, você não vai se arrepender, mas, ah, se você gosta ainda de ter o livro físico, nada impede você também de ler um pouco o livro físico, ler um pouco o livro digital, igual eu faço, e aí você vai se adaptando, é, conforme, ah, o momento que você tá, se você vai viajar ou não, se é um livro muito grande ou não, se tem uma edição também que você gosta e quer ter guardado aí de recordação. E também, em questão de modelo do e-reader, tem vários modelos, as pessoas me perguntam qual eu uso, eu vou deixar aqui o link embaixo pra vocês, ah, clicarem, que já vão ter acesso direto ao site, com o modelo que eu uso, que é o que eu acho melhor custo-benefício, né, ele tem a questão da luz, ah, embutida, ele tem, ah, um tamanho bom, ah, eu acho super prático, eu acho que atende aí as necessidades de quem quer ter um leitor digital. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixem aqui seu like no vídeo, deixem também seu comentário, quero saber aí do que vocês gostam em questões de livro físico ou livro digital, quero ouvir um pouco de vocês, sugestões, dicas, e até o próximo vídeo.